Então, muito bem, meus queridos jovens, muito boa tarde para todos, espero que todos estejam bem. Vamos começar, vou dar aqui um aviso. Que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restreita aos fins a que se destina a disciplina difícil ou química A, facultando ao seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem a prévia, sem expressa autorização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer, por favor me avise para que eu possa remover na edição, tá? Eu faço essas gravações porque eu sempre me disponibilizo as aulas, os materiais da aula lá no nosso Classroom. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Então, vamos começar. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos à disciplina difícil ou química A. Realmente é uma satisfação vê-los por aqui. Achava que nem ia dar tanta gente assim, mas até mais ou menos 11, 11 e meia da manhã, meu dia, nós tínhamos aí quase 29 alunos matriculados. Então, sejam bem-vindos, é uma satisfação tê-los aqui. Uma boa parte de vocês não me conhece, então eu sou o professor Alton. Mas eu acredito que vocês devem ter ouvido falar de mim aí nos corredores. Eu entrei em 2019, então estamos aqui dando a disciplina não somente de física ou química, mas também de química fundamental. Então, para quem ainda não continua na apresentação, nasci de Fortaleza, em 1986, fiz minha graduação e mestrado na Federal do Ceará e meu doutorado na USP Capital, em 2016. Então, a minha especialidade dentro da pesquisa é em eletroquímica de forma geral. Desde a parte de eletroanalítica, quer dizer, a utilização de métodos analíticos utilizando técnicas eletroquímicas, é da deposição de metais, quer dizer, a gente vai tirar o metal da sua forma saliana, da sua forma sólida, modelar as reações eletroquímicas utilizando as mesmas técnicas eletroquímicas e também a um conteúdo que não é tão trivial, que é a espectroscopia de impedância eletroquímica. Ultimamente, também, eu tenho enfocado bastante na parte de química computacional, utilizando métodos de teoria da densidade funcional, que é uma das aplicações da mecânica quântica na química. Então, como eu já havia falado, eu ingressei na UFIS como docente em agosto de 2019. Então, este ano, e também graças a vocês, estou me dirigindo para o meu segundo ano de docência na universidade. Pois bem, a Liz perguntou, os vídeos serão postados no YouTube? Sim, com certeza. Inclusive, a lei já se adiantou, realmente eu tenho um canal no YouTube, mas é por conta da conta do Gmail da universidade. Então, a Liz, você foi minha aluna de Fundamental 2, você sabe bem, vai estar por lá também, tá? Professor, foi com você que a Liz se reprovou, então? Não sei. Não, foi com o Maicon. Com o Otto eu não reprovei, não. Amiga, era trollagem, não sabia que você tinha reprovado. Bom, vamos lá, foco, 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 foco. Muito bem, então, o que se trata Fiscoquímica? A Fiscoquímica, como o nome sugere, nada mais é do que a aplicação dos princípios da física dentro das reações químicas. Não somente das reações químicas, mas também dos processos químicos como um todo. Então, nós vamos ver, ao longo do curso de Fiscoquímica como um todo, não somente na A, mas também na Fiscoquímica B, que terão coisas relativas à energética da reação. Então, nós vamos estudar, nessa Fiscoquímica A, nós vamos estudar a parte energética das reações químicas, nós vamos analisar como que o calor de uma reação está associado com a sua termodinâmica, quer dizer, como a energia se transfere ao longo das reações químicas, nós chamamos isso de termodinâmica. E a termodinâmica também nos mostra que é possível a conversão da energia química gerada por essa reação, é possível converter em trabalho. Então, isso são conceitos da física que podemos amplamente aplicar dentro da química. Mas, é claro, isso aqui é um quadro que eu costumo falar para os alunos sempre, e a separação da química que nós estamos vendo aqui é uma separação meramente didática, mesmo porque, como vocês podem ver nas setas, elas se correlacionam entre si. Então, nós temos a química orgânica, a química inorgânica, que aparentemente são matérias opostas entre si, mas, muito pelo contrário, elas são complementares entre si, analítica e fisicoquímica. Eu vou dar um exemplo para vocês da minha própria época de estudante de doutorado, quando eu falava da cafeína. Então, a cafeína é uma substância presente em diversos compostos cafeinados. Então, isso aqui é um alcalóide, que todo mundo, ou quase todo mundo, adora. O problema é que a cafeína, como sendo um composto orgânico, ele tem certas propriedades que, eletroquimicamente falando, quer dizer, quando nós relacionamos a transição de carga, não são propriedades muito estudadas. Então, meu doutorado inteiro foi dedicado a estudar a cafeína de forma eletroquímica. Então, primeiramente, eu tive que fazer uma análise do composto químico. Então, eu utilizei os princípios da química orgânica. Porque, se ainda bem me lembro da molécula de cafeína, é uma coisa mais ou menos assim. Acho que é uma coisa mais ou menos assim. Dupla O aqui, dupla O aqui. Isso. Então, perceba que nós temos aqui dois anéis, não necessariamente aromáticos, e que a composição química dessa molécula vai ter algumas propriedades como propriedades antioxidantes. Então, como é que eu pude supor isso? Porque, nas duplas ligações, sempre nós temos uma ligação π, nós temos sempre um par de elétrons disponível. E o que acontece é que a cafeína forma um radical. Então, para quem não se lembra, radical é toda molécula que possui um número ímpar de elétrons. Então, o que acontece é que a cafeína fica com um pontinho sobre a molécula. E isso é o que caracteriza a molécula como um antioxidante. Porque, como ela possui uma capacidade muito grande de reagir, ela vai reagir justamente com as substâncias que causam o envelhecimento e todas essas coisas. As substâncias mais comuns são o hidróxido ou hidroxila radical, e também nós temos o oxigênio chamado de singlet. que são espécies altamente reativas e que causam todo aquele problema que nós já sabemos de oxidação, de degradação do nosso corpo. Então, veja que nós temos aqui uma baita de informação de química orgânica. E também nós temos a química inorgânica envolvida, porque nós estamos tratando justamente dos elétrons que fazem parte das substâncias. Nós estamos tratando de oxidantes, nós estamos tratando da distribuição eletrônica irregular, de compostos que são instáveis à temperatura ambiente. Também nós dedicamos um tempo à quantificação de cafeína, então nós utilizamos métodos analíticos de quantificação. No meu doutorado utilizei climatografia e liquididade de eficiência. E, claro, o foco da tese foi justamente os processos físico-químicos envolvidos na oxidação da cafeína. Então, foi um trabalho interessante, porque eu pude aprender bastante de todas essas áreas. Apesar do meu foco ser físico-químico, eu pude aprender bastante cada uma dessas coisas. Então, onde é que entraria a físico-química? Primeiramente, na parte eletroquímica, nas reações eletroquímicas do sistema, e também na parte microscópica. Isso de respeito aos elétrons que fazem parte da molécula. Então, o que nós temos é que não somente é uma coisa de bancada, ou seja, que nós vamos ao laboratório fazer uns experimentos tratando dos dados, mas também tem a ver com a parte computacional. Então, eu pude fazer alguns experimentos computacionais, claro que se foi um tempo depois, né, que o doutorado eu não conhecia. Então, eu pude simular espectro de UV-Vis, pude simular espectro de UV-Vis, eu pude saber onde as densidades eletrônicas realmente estão espalhadas dentro da cafeína. Por que isso? Porque, afinal de contas, a forma que nós representamos, que é a forma de luz das moléculas, são apenas representações e a mecânica quântica, os métodos de DFT, permitem que a gente possa se aprofundar um tanto mais. E aí a gente consegue, inclusive, correlacionar os resultados experimentais com os resultados computacionais. Mas, vocês podem ver que simplesmente o estudo de única molécula permite que a gente mapeie tudo isso. Mas, é claro, nós estamos dentro da fisicoquímica. E na fisicoquímica nós temos quatro grandes áreas que, mais uma vez, e como vocês já puderam perceber, não são áreas que são engavetadas. Certo? Então, nós temos a termodinâmica, nós temos a eletroquímica, a cinética química e a mecânica quântica. Termodinâmica é o que nós iremos ver durante esse semestre, desde gases até equilíbrio químico. E, como eu já adiantei, termodinâmica nada mais é do que o ramo da fisicoquímica que estuda as transformações energéticas das reações químicas. Então, nós temos um reagente A indo para um reagente B. Então, pergunta-se qual é o conteúdo energético dessa reação? Então, nós podemos traduzir isso em trabalho, calor, podemos traduzir isso em variação de entalpia, variação de energia interna, variação de entropia, variação de energia de Gibbs e também variação de energia de Helmholtz. Então, tudo isso tem a ver com a termodinâmica do processo. E quando nós tratamos as reações reversíveis, quer dizer aquelas que são idealmente, que elas ocorrem idealmente na natureza, idealmente quer dizer que não exatamente da forma que a gente imagina, porque a maioria das coisas, elas têm um processo irreversível, nós vamos ver isso ao estudar a segunda lei da termodinâmica, que envolve entropia, nós vamos perceber que o equilíbrio químico pode resumir toda a termodinâmica numa coisinha chamada constante de equilíbrio. Isso também tem a ver com propriedades microscópicas das substâncias, desde interações intermoleculares até mesmo a parte de mecânica quântica da molécula, já já a gente chega aí. Também, na cinética química, é uma coisa que envolve muito a física química, nada mais é do que o estudo das reações químicas, das velocidades das reações químicas e como que elas se processam. Então, a cinética química envolve, primeiramente, as velocidades das reações químicas, bem como a forma que essa reação ocorre. Nós chamamos isso de mecanismo de reação. Então, assim como existe uma mecânica de um carro, a mecânica de um carro resume-se, a transformação química da combustão da gasolina, em que essa energia química transforma, vai transformar na energia mecânica, Então, o mecanismo de reação na movimentação do carro é o giro do virabrequim, que transmite o torque para as rodas. Também, nas reações químicas, é da mesma maneira. Como que as reações químicas ocorrem? Então, isso é um dos objetos da cinética química. E, claro, também na minha tese de doutorado, eu fiz um estudo cinético da cafeína e também fiz uma proposição mecanística de oxidação da cafeína. Não é nada fácil, não é nada trivial, mas é uma coisa que me fez pensar muito sobre a química orgânica como um todo. Então, a cinética química também tem um pé na termodinâmica, porque, como a termodinâmica consegue detectar as energias de um sistema, a cinética química pode também utilizar os mesmos conselhos da termodinâmica para explicar certos processos de cinética. Já a eletroquímica é uma aplicação da termodinâmica nas reações de transferência de carga, ou seja, reações de oxirredução. Então, nós temos a reação de oxi mais N elétrons formando rede. Pode ser um metal, pode ser uma molécula, pode ser a substância que for. Nós conseguimos estudar eletroquímica também utilizando termodinâmica e também cinética química. E a eletroquímica tem uma coisa muito especial, porque, simultaneamente, dentro das reações eletroquímicas, nós mexemos tanto na termodinâmica quanto na cinética. que é uma equação, e é muito comum dentro da eletroquímica chamar de equação de Butler-Volmer, mas não vai ser o foco do nosso semestre. Na física química B, nós iremos estudar isso também, caso eu seja professor da disciplina. E, finalmente, nós temos a mecânica quântica, que é a aplicação da física quântica, da física do estado sólido, física da matéria, física microscópica, dentro da química. Então, a mecânica quântica envolve toda a teoria de Planck, até... inclusive, tem uma divisão, né? Existe a mecânica quântica velha e a recente, né? A atual. A mecânica quântica velha tem a ver com os experimentos de Planck e, depois, o modelo atômico de Bohr, que envolve muita coisa de mecânica quântica também. Em seguida, em 1927, existe a nova teoria quântica, na qual se dá uma interpretação probabilística do elétron, que aí vem com Schroedger e essa interpretação é aplicada até hoje, né? Então, boa parte dos cálculos complacionais baseados em DFT são todos conduzidos via interpretação da equação de Schroedger, certo? Mas, é claro, que o nosso foco na fisicoquímica A é dentro da termodinâmica. Muito bem. Apesar desta fisicoquímica ser aplicada à engenharia química, obviamente, eu não poderia me furtar as aplicações em engenharia. Eu não sou engenheiro, mas eu gosto muito dos conteúdos de engenharia, eu estudo, pelo menos tento entender, tento aprender um tanto sobre isso. Então, ao longo do semestre, vamos ter aí alguns exemplos ao longo da matéria de aplicações da fisicoquímica dentro da engenharia. Mas, vamos lá aos pouquinhos. Então, eu acredito também seja uma coisa importante para os alunos da química. Muito bem. Então, o nosso curso vai estar dividido em três partes. Gases, termodinâmica e equilíbrio químico. Primeiramente, nós vamos falar sobre os gases. Mas, por que vamos falar primeiramente dos gases? Por que é o estado da matéria mais simples de se estudar? Por que? O estudo das grandezas termodinâmicas, como pressão, volume, temperatura e número de mols, foi aplicado para gases. Porque o gás, você consegue ter muito mais controle do que um sólido ou um líquido. Então, primeiramente, nós vamos falar dos gases. Vamos falar também sobre as condições anteriores ao estudo do gás, que é justamente entender e revisar todo o conteúdo de interações intermoleculares para, aí sim, nós entendermos as leis empíricas dos gases. E, entendendo-se as leis empíricas dos gases, nós vamos tratar da equação de Claiperon, que é justamente a equação dos gases ideais, que nós já conhecemos desde sempre. Também, nós vamos tratar dos desvios da idealidade da equação de Claiperon, justamente por conta dessas interações intermoleculares que não foram, digamos assim, não foram abordadas por Claiperon, mas foram abordadas por Van der Waals, que, inclusive, foi o tema da tese de doutorado dele. Também, nós temos uma aplicação muito interessante, que é justamente a teoria, teoria não, teorema dos estados correspondentes, em que a gente consegue obter dados de um gás sem necessariamente saber qual modelo nós estamos utilizando. E, finalmente, nós vamos falar sobre duas teorias, melhor dizendo, que não são levadas em consideração pelos modelos clássicos, quer dizer, de Claiperon e de Van der Waals, que é justamente a teoria cinética dos gases e a distribuição de Maxwell-Boltzmann. Então, esses são os conteúdos para gases na primeira parte do nosso curso. A segunda parte, certamente, vai ser uma aplicação do que nós vimos dos gases em termos energéticos, que aí nós vamos falar da termodinâmica propriamente dita. Nós vamos falar da introdução à termodinâmica. Nós vamos ver aqui alguns conceitos físicos que são importantes para que a gente saiba como a termodinâmica funciona. também nós iniciaremos com a lei zero da termodinâmica, que, na verdade, não é exatamente uma lei, mas uma constatação empírica e também algumas definições que são importantes para o nosso entendimento de termodinâmica. Em seguida, depois desse entróito, nós vamos falar da primeira lei da termodinâmica e vamos ver uma das suas aplicações que é a entalpia. em seguida, nós vamos tratar sobre máquinas térmicas e aí eu vou dar um enfoque maior nas aplicações de engenharia e também vou falar de ciclo de Carnot, que é a máquina térmica ideal. Em seguida, nós vamos falar de uma outra coisa que tem a ver com a química, com a engenharia química, que se trata da irreversibilidade dos processos naturais e é dada pela chamada desigualdade de clausos e aí nós vamos enunciar a segunda lei da termodinâmica e mais uma vez com aplicações. Também, para finalizar o conteúdo de termodinâmica, nós vamos falar da terceira lei da termodinâmica também com aplicações. E finalmente, nós vamos falar sobre equilíbrio químico, que é a aplicação de ponta a ponta dos conceitos de termodinâmica dentro das reações ideais. Vamos falar primeiramente de equilíbrio de fases, depois diagrama de fases, vamos falar também da equação de Clausius-Clapeyron que correlaciona pressão e temperatura e também volume e entropia. Também nós vamos falar sobre soluções ideais, lei de Raul e também propriedades coligativas. Também eu esqueci de colocar aí, nós vamos fazer um conteúdo também de diferenças entre soluções ideais e soluções reais de uma forma mais aprofundada. Muito bem, nós vamos fazer três avaliações. Então, aqui estão as datas, a primeira P do dia 17 de julho até o dia 20, a segunda P do dia 18 de agosto até o dia 21 de agosto e a terceira P do dia 2 a 5 de outubro. A F, como é um período regimental, serão dos dias 13 a 16. então preste atenção lá no Google, lá no nosso Classroom, preste atenção lá na agenda que já está marcado lá os períodos das provas. Então, voltando aqui para os exercícios, nós sempre iremos ter aulas de exercícios e aulas de tira dúvidas antes das provas. Também nós teremos atividades ao longo do semestre que vão, além de sedimentar o conteúdo, também vai ajudar vocês ali com os pontinhos extras na nota final. Portanto, peço a vocês, teve gente que reprovou por bobeira no semestre passado, não exatamente na física química, mas nas outras disciplinas que eu ministrei, por favor, não percam os prazos das atividades. Esses pontos podem salvar a vida de vocês no final do semestre. E falando em final do semestre, então, de acordo com o regimento da UFSS, por favor, peço que leiam para que vocês não saibam somente os seus direitos, mas os seus deveres. se vocês tiverem uma média final acima de 7, serão aprovados por média. Se a média final estiver entre 5 e 7, você vai fazer prova final. E quem estiver com média final abaixo de 5, está reprovado por nota. Também, uma outra coisa importante, frequência. Nós precisamos ter no mínimo 75% de frequência para aprovação por frequência, porque se você teve nota para ser aprovado, mas foi aprovado por falta, desolê, não há muito o que fazer. Certo? Então, você vai estar aprovado por falta antes que você tenha fechado com 10 a média final. Então, como vai ser a forma que eu vou fazer a nota de vocês, será a seguinte, nós temos a nota da AP1, da AP2, das variações parciais, claro, e AP3. Então, nós teremos também as atividades, eu vou chamar de 1 porque está envolvendo o conteúdo da AP1. Atividade 12, 2, desculpe, atividade 2 porque é relativa ao conteúdo da segunda AP, e AP3 é atividade 3. Então, eu vou considerar 50% da média parcial da nota da AP com 50% da nota das atividades. Então, como é que vai ser a média parcial? Como vai ser a média parcial? será a nota da AP vezes 0,5 mais a nota da atividade vezes 0,5. Então, você ficou com 10 na AP e ficou com 10 na atividade, sua média parcial será 10. Você ficou com 7 na AP e 10 na atividade. 7 vezes 0,5 vai ficar 3,5 com 5, você fechou a atividade com 10, 8,5 e assim por diante. Então, assim que eu vou calcular a média da atividade e a média final será a média aritmética das APs. média 1 com média 2 com média 3 dividido por 3 e segue-se essa norma dentro da UFSS. Tá? Ele perguntou alguma coisa aqui. Pergunta da Lara. Professor, você faz chamada na aula então, certo? Sim, sim. E é ao final da aula. A gente chega já lá. Professor, ainda não estou na sua sala do Classroom. Aí, mandei um e-mail para o senhor. Vocês mandaram agora, né? Deixa eu ver. É, vocês mandaram agora. Não tem problema não, gente. Depois eu coloco aí vocês. Quem não tiver ainda na lista do Classroom, por favor, me avise. Viu? Para inserir vocês lá, tá? Professor. Oi. O seu esquema de prova é aquele padrão de escanear e encaminhar o PDF no Classroom, né? Não, não, não. A gente chega já lá. Ok. Bom, já que você falou das provas, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Particularmente, eu não curto esse tipo de coisa, não, porque isso aí é um trabalho simplesmente desnecessário para vocês, né? Nada contra quem usa, mas eu particularmente não gosto muito dessa metodologia. de qualquer maneira, como é que serão nossas provas, serão via via... via... não, não, não. Via... ô, seus... Forms? É, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, isso mesmo. Via Google Forms vai ser uma prova comum, né? Vocês estão vendo aqui o período das provas, isso significa dizer que o link vai estar aberto para vocês nesse período. então, vocês podem fazer no primeiro segundo que abrir ou até 10 minutos antes fechar o link, não tem problema. Desde que vocês cumpram o período, está tudo certo, tá? Então, não se preocupem em escanear, não, nem esquenta com isso não, porque é... isso é uma coisa que a gente pode facilitar, né? Eu acho que é uma coisa tão, né? Então, assim que eu decidi... Eu tinha... Quando começou o Earte em 2020, então tem alguns alunos meus aí que são testemunhas disso, eu tentei fazer isso, mas acabou não dando certo, né? Então, pela minha própria experiência, e é por ela que eu me guio, pela minha experiência, eu achei... não foi legal com os alunos, né? Porque, para mim, tanto faz, mas o problema, na verdade, a grande coisa é como vocês vão poder se virar com isso, né? Tudo bem que é uma coisa relativamente acessível, né? Você converter PDF e tal, mas a gente sabe que dá uma dor de cabeça da moléstia, né? Então, não se preocupe com isso, tá? Pergunta da Lara. Quantas horas de prova, pessoal? Tem algo assim? Não, não tem. Né? Vocês, é... Então, ó, a... Quanto a história da... Né? se vai ter a hora de prova, né? Não se preocupe com isso, por quê? Por uma aventura, por uma desventura que não haja na internet, que vocês percam o sinal, o link vai estar aberto, evidentemente, na sua internet, né? Em voltando, vai estar lá, né? Então, é... Então, eu deixo sempre dois ou três dias para que vocês resolvam a prova, né? Então, também, isso, né? Que você falou, né? De dar a internet cair, é uma experiência, né? Quase que direta, né? O tempo todo está acontecendo isso com a gente. Inclusive, aqui na cidade, aqui em Alegre, nós temos uma instabilidade muito grande de sinal, né? Então, é... Então, Manuzinha, pode deixar, vou colocar aqui o Joves. Vamos ver, deixa eu logo fazer isso. Então, é... Então, o que acontece? Então, não se preocupe com isso, não vai ter, não vai ter hora, assim, marcada. Na verdade, o que terá é o período, que aí tem uns dois ou três dias para resolver a prova, certo? Mas aí, se der algum problema, por favor, entra em contato comigo e a gente vê o que a gente pode fazer, tá? Vocês não precisam entrar em desespero, a gente está aqui para ajudá-los, tá? Pois é, choveu, já era. Infelizmente, choveu também, né? Choveu nesses dias aqui. Então, as atividades são a mesma coisa, pelo fórum, exatamente, né? Então, a Manuela, e a Alice, que foram minhas alunas de Fundamental 2, né? Elas já sabem disso e deu muito certo dessa forma, né? Então, tudo que a gente faz aqui é via o Classroom mesmo, né? Forms, né? Inclusive, nos vídeos do YouTube e assim por diante, certo? Então, no dia 17, nós vamos divulgar o resultado final no Classroom. E falando em Classroom, vamos aqui, então, toda atividade, qualquer comunicação, qualquer coisa pertinente para vocês será colocado aqui no Classroom. Então, vamos aqui inaugurar o nosso mural. Vou botar aqui um ar e égua três vezes. então, você já deve ter recebido em algum lugar do celular de vocês alguma notificação da Piscoquímica A por mim, né? Então, todas as coisas que vocês tiverem da disciplina estarão aqui, tá? Então, vou apagar aqui essa besteira. Também, dentro das atividades todas serão criadas por aqui, fiquem de olho aqui no nosso Google Agenda e vai estar também as aulas, né? O período de aulas e também o período de provas, né? Esse semestre eu estou dando três disciplinas, estou dando duas fundamentais, Então, está aqui fundamental 2 e fundamental para a Engenharia Química e aqui vocês, ó, Piscoquímica A laranjinha. Então, já está tudo bonitinho para vocês. Estão tudo separadinho, tudo cheirosinho. E aí, ó, em outubro, né? Está aqui, ó, Fiscoquímica A, que é o período das provas finais, que é regimental. Então, isso aí é do calendário da própria universidade. Então, fiquem de olho aqui na agenda, tá? E fiquem de olho também no mural, porque nas comunicações serão feitas por aqui, tá? Heitor, professor, eu queria ver com o senhor enquanto o mundo saberia a possibilidade de passar as aulas de sexta às dez às doze para de oito às dez. Tá, vamos, vamos por partes, já a gente fala isso daí, tá? Então, continuando, é, eu não tenho, um, eu não tenho aí, nós temos aí uma, em relação ao material didático, nós temos uma colaboração da UFIS com a Cengage, né, que ela controla uma boa parte das editoras que nós temos aqui no Brasil, e aí nós, eu mostro aqui para vocês uma amostra dos livros que vocês podem utilizar para físico-químico. Não obrigatoriamente precisa ser esse, se vocês tiverem um livro diferente, mas que possa cobrir o nosso assunto, também não tem problema. Eu esqueci de falar, a biblioteca da UFIS, é, na biblioteca da UFIS, nós temos, cadê a biblioteca? UFIS. Nós temos aqui, e-books, e-books, aqui, ó. Então, com boa parte da nossa bibliografia que está dentro da biblioteca da Cengage, eu vou deixar para vocês o link da biblioteca digitais da UFIS e também como vocês devem, como vocês devem acessar. Deixa eu ver o seu encontro aqui. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a aula passada, mais fácil. Então, eu vou colocar aqui para vocês esse link, que eu acabei esquecendo de colocar o slide, não tem problema. falar com o slide. Ó, Tom, esse link é para aquela parte da biblioteca que está com os livros digitais com acesso? Exatamente. Aí, eu coloquei agora o passo a passo de como fazer isso, tá? Então, fiquem atentos a esse endereço, se vocês tiveram algum problema, me avise para a gente tentar resolver o problema. Então, nós temos também os materiais complementares, nós temos o canal termodinâmica de vários professores bons, né? Então, vou até mostrar aqui para vocês. Então, esse aqui é um professor, o professor Jorge Samartins, que é do Estúdio Física da Federal Fluminense. Eu estudei muito para esse conteúdo dele, que é extremamente didático. nós também temos no MIT no OpenCourseWare, né? Ou seja, de aulas abertas, de cursos completos à disposição de todos. Não precisa ser aluno do MIT para você assistir essas aulas. E, qual a parte interessante, né? Você pode colocar legendas, então aqui, você vai na agendas, e aí vai aparecer. Claro que você pode traduzir essas legendas. Você vai aqui em detalhes, em legendas, e depois vai em traduzir automaticamente. Aí você escolhe aqui o Rui BR de português. Então, nós já temos aí um conteúdo fino, show de bola, muito bom, relativo a termodinâmica no MIT. Meu povo, se vocês quiserem realmente botar para quebrar na disciplina, estudem por aqui. Na minha época de graduação, quando descobri isso, em 2007, 2007, menino, quis saber de outra coisa. Então, isso aqui me ajudou muito na minha vida, inclusive nos concursos e tal, nas matérias, no doutorado, isso me ajudou bastante, e também eu acho que é importante trazer isso para vocês. Mas também nós temos conteúdos em português, nós temos aqui da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que é um consórcio das universidades públicas paulistanas, para fazer essa Univesp. Então, está aqui no curso de licenciatura em Física, nós temos aí Termodinâmica e Mecânica e Estatística. A gente não vai ver ainda, não sei se vai dar tempo, mas a gente não vai falar de mecânica e estatística, mas quem tiver interesse também está à disposição. Uma outra Termodinâmica já direcionada para o curso de Física também é do professor Gil Marques, lá do Estúdio de Física da USP. Também é um conteúdo e tanto, porque o físico tem uma abordagem diferente do químico e essas duas coisas podem se complementar entre si. Então, muito conteúdo bom, são alas curtas e é interessante que vocês também dêem uma olhadinha aí. Outro conteúdo bom, de um cara que eu conheço na minha época de doutorado é o professor Tiago Carita Correira. E as aulas dele eu considero muito boas pelo simples motivo que ele dá uma aplicação química à matemática que utilizamos dentro da Termodinâmica. Então, também vale muito a pena vocês darem uma olhada no canal do YouTube dele, que é o Tiago Correira, gente, alguém que eu só conheci para os corredores, mas um cara muito competente na área de mecanismo de reações químicas. Também nós temos um livro de fisicoquímica, caso vocês não consigam, caso vocês queiram ter outros livros de apoio, nós temos também um livro de fisicoquímica disponibilizado pela Federal do Pará. Não sei se ainda está disponível, faz um tempo que eu achei, está aqui, está na biblioteca da UFMA, da UFMA, Federal do Pará, e está um livro à disposição. Eu acho que é mais um guia de estudo do que propriamente o livro-texto, porque alguma coisinha aqui e ocular está um pouco incompleto, mas acho que como um guia de conteúdo para estudo, isso aqui funciona muito bem. Certo? Então, a pessoa mandou um e-mail para você botar ele no Classroom. Beleza. Deixa que logo, logo a gente vai colocar isso lá no Classroom para vocês, tá? Então, continuando, vocês podem entrar em contato comigo via Classroom, lá pelo nome do Classroom, ou mesmo via e-mail autom.campus arrobaquenest.com Se precisar de alguma coisa, estou à disposição de vocês. Não se preocupem, se for de manhã, tarde, noite, sábado, domingo e feriado, eu vou responder da mesma maneira para vocês, tá bom? Então, gente, dúvidas, perguntas... Eu disse que valeu para responder em qualquer horário, porque tem professor que não gosta. É, acontece. Então, pergunta da Lara, essa aula está gravada? Sim, na verdade, nós estamos gravando, está aqui a bolinha vermelhinha aqui de gravação, né? Então, Vitor, eu já tinha visto isso aí, deixa que não vamos atropelar aqui o andamento da aula, tá? Não que eu vou botar o menino aqui no nosso class. Mais alguma coisa, gente? Vocês gostariam de perguntar? Falar? Fique à vontade. A questão de mudar a aula, professor. Sim, pois não. E aí, gente? Por mim, tudo bem. Por mim, não tem grilo, não. E vocês? Se eu quiser, eu posso fazer um form e te colocar no mural, aí o pessoal vai respondendo. Aí eu entro em contato com você depois que todo mundo responder. Não, então foi o seguinte, deixa eu... Então, vamos fazer aqui por partes. Como teve gente aqui me procurando na Fiscoquímica, tem pelo menos mais quatro alunos querendo entrar, então vamos fazer o seguinte, deixa eu interromper. Então, bem lá, deixa eu pausar aqui a gravação. Muito bem, então, continuando. Então, jovens, se tem mais alguma dúvida, pergunta, questionamento sobre a sistemática das nossas aulas, por favor, pregunte para nós. Então, se tem mais alguma dúvida, e claro, eu quero que vocês não fiquem só como de lá no Ceará, budejando na aula, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, questionar, apontar, sugerir, pelo amor de Deus, fiquem à vontade. Eu quero que vocês participem o máximo possível para que vocês interajam também na aula. A gente pode discutir, a gente pode... Tanta coisa que é possível fazer instando remoto que seria um desperdício para vocês ficarem só caladinhos, tá? Se vocês quiserem falar alguma coisa no meio da aula, se precisar... Qualquer coisa que vocês precisarem que for relevante para a aula, fiquem à vontade. Dali, sim, vai ter esse exercício, sim, terá, eu vou colocar quando eu terminar aqui a aula, tá? Coloco lá para vocês, tá bom? Faz alguma coisa, gente? Ó, a tua imagem está muito, muito ruim. Não sei se aí para os meus colegas está também, mas está, tipo, elegível as coisas na sua apresentação. Bom, deixa eu colocar aqui uma coisa. Ai, meu Deus, está apresentando aonde? Ah, tá. Uai, como é que está aí? Ruim. É, então pode ser minha internet aqui que está meio pod. Não, tipo, dá para ver, mas está bem fragmentado os pixels. Uhum. as letras maiores e menores que estão. Pergunta do Juan. Professor, dê uma olhada no Cléssimo. Não tem, não tem um cronograma, só queria saber se no dia 29 teria algo mais especial. Dia 29. Mas por que você está perguntando isso, Juan? Hum? Vai para o Canadá, né, Juan? Bom, fala aí, porque você perguntou se tinha alguma coisa especial. Eu tenho compromisso, ele está me planejando. Não, não, não. Como eu falei, as aulas vão ser gravadas. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. As aulas serão gravadas, vão estar disponíveis para vocês. Também vai ter, né, para alguma ocasião, né, se vocês não puderem assistir a aula, não puderem estar presentes, não tem problema. a gente vai colocar para vocês uma atividade que vai valer também como presença. Então, não se preocupe também que a gente vai dar aí um colher de chá para vocês na presença, tá? Mais alguma coisa aí, gente? Tudo tranquilo. Pois pode, gente. Vamos lá, vamos lá começar a nossa aula e vamos começar sobre interações intermoleculares. internações intermoleculares é um conteúdo que a gente explora um pouco na química fundamental, mas também acaba por trazer também nas outras disciplinas, né, como na química inorgânica, né, quando a gente vai tratar de composto de coordenação, né, quando a gente trata de teoria do campo cristalino, a gente considera o cátion como tendo uma carga pontual, né, e as cargas totais ou parciais dos ligantes, né, também a gente trata sobre o PKA das moléculas, né, que elas não dependem somente da concentração, né, mas também depende da estrutura química das moléculas e assim por diante. Portanto, as interações intermoleculares são um conteúdo que é pouco, é um conteúdo que é pouco, é, pouco explorado, mas que tem uma importância muito grande. Pergunta do Heitor, pergunta boa, professor, você envia os slides antes das aulas? Não, costumo mandar depois, né, porque quando termina a aula eu mando para vocês, tá, eu nunca mandei antes, não, mas se vocês quiserem também eu posso mandar antes, não tem problema, tá, então, continuando, vamos relembrar nossas químicas fundamentais, básicas, gerais e assim por diante, que é a origem das interações intermoleculares. Então, você já deve ter visto alguma vez na vida que existe uma coisa chamada propriedade ou propriedades periódicas que está relacionada com a tabela periódica. Então, nós já sabemos, desde a fundamental, quais são as tendências que existem nela. Então, nós já sabemos que existe eletromagnetividade, nós sabemos que existe afinidade eletrônica, energia de ionização, raio iônico, raio atômico, densidade, eletropositividade, e assim por diante. Então, como todas as moléculas existentes, não somente moléculas, mas também íons, compostos iônicos, estão baseados nos elementos que nós conhecemos até o momento, e são 120, o que nós temos aqui de interessante, e o que pode ser aplicado na fisicoquímica? Como nós temos diferentes elementos, nós temos aí diferentes tipos de ligações químicas. Então, nós temos aqui dois modelinhos moleculares da água e do metano. A água, a gente já sabe que é composto por um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio. Forma-se uma ligação OH angular, porque a sua geometria molecular é do tipo angular, se a gente considera somente as ligações como um todo. Se a gente considerar também os pás de elétrons, é um tipo de geometria tetraédrica. E aí, o que acontece, nós temos o momento dipolar da molécula, porque nós temos cargas parciais positivas sobre o hidrogênio e negativas sobre a água, e o que acontece é que vai existir um vetor momento dipolar, porque é formado entre dois polos, por isso, dipolar. E aí, o que vai acontecer, por conta da diferença de aerodinatividade entre oxigênio e hidrogênio, então a gente já sabe qual é essa a escala, Fortaleza, o clube nordestino brasileiro importa seus craques para a Holanda, o oxigênio está mais à esquerda do hidrogênio, então significa dizer que ele tem a capacidade grande de remover elétrons do hidrogênio, por isso que há formação de cargas parciais positivas e negativas. Então, forma-se o momento dipolar, a gente representa isso por um vetor, e como nós temos um vetor resultante, como é que a gente calcula ele? Então, o vetor resultante vai sair justamente de onde? Quando juntarmos os vetores na origem e utilizarmos a regra do paralelogramo. Seleção. está aqui, então nós temos aqui a regra do paralelogramo, que é nada mais é de você fazer uma projeção paralela ao vetor que você quer calcular. E aí, o que acontece? Você tem a projeção, isso aqui, então, se nós temos aqui da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, a partir do centro, nós temos esse vetor, então basta completar desse lado e também eu faço do outro lado. E aí, como nós temos a soma dos vetores uma soma positiva, nós temos a formação do vetor resultante. Então, olha só, as setas tracejadas em azul representam um momento dipolo causado pela diferença de eletrangatividade entre oxigênio e hidrogênio. Então, isso aqui nada mais é do que a projeção que eu fiz dos vetores formados durante a molécula, durante a formação da ligação. As setas tracejadas em preto representam o cálculo do vetor resultante, ou seja, a projeção desses vetores, utilizando a regra do paralelogramo, em que unimos o início e o final dos vetores com as suas projeções. Então, foi exatamente isso que eu fiz. Então, a seta azul nada mais é do que o vetor resultante, que ele possui um módulo para a água igual a 2,07 debaio. Então, o que significa dizer isso na prática? Significa dizer que é uma molécula que é polar, pois o momento representado pela letra mi, com a seta por cima, o momento vetor de polar é diferente de zero. Já na molécula de metano, a coisa não é tão interessante assim, porque o metano possui um momento dipolar igual a zero. Vocês podem observar o carbono está muito próximo do hidrogênio e a diferença de eletricidade é muito baixa. A gente vai ver daqui a pouco em termos de vetor por que isso acontece. Já para a água, por conta da sua polaridade, ela permite fazer vários tipos de ligações intermoleculares com ela própria ou com moléculas semelhantes que a gente está chamando de ligação de hidrogênio. Então, sendo oxigênio mais eletonegativo que o hidrogênio, será formada uma carga parcial negativa sobre o oxigênio, enquanto que o hidrogênio formará uma carga positiva, como nós já vimos, isso traz a formação das ligações de hidrogênio que estão sendo mostradas nesse tasejado amarelo. Como eu já adiantei para vocês, isso não ocorre para a molécula de metano porque o vetor momento dipolar é muito pequenininho e a molécula de metano é uma molécula simétrica. Se vocês observarem bem, o metano é uma molécula de simetria TD, ou seja, é um tetraedro e uma molécula absurdamente simétrica. Qualquer ponto que você pegar da molécula vai estar da mesma forma. isso a gente pode inferir que as ligações químicas CH também são iguais. E por conta disso, o momento vetor dipolar da ligação CH é praticamente igual em toda molécula. Por isso que ela tem um momento dipolar igual a zero, ou seja, trata-se de uma molécula apolar. Portanto, as setas estraestagiadas em preto representam o momento dipolo causado pela suposta diferença diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio. Como as ligações CH do metano são iguais, também os módulos do vetor resultante dessa molécula são iguais. Quando o vetor resultante é calculado, os vetores serão módulos iguais, mas com diferentes direções, o que resulta num módulo resultante igual a zero Debye. E ali eu repetir o módulo. Então, o módulo resultante vai ser de zero Debye, ou seja, uma molécula apolar. Dúvidas? Tudo bem até aqui? Se vocês têm alguma coisa que vocês queiram perguntar, fiquem à vontade. Vamos continuar. Tranquilo. Então, simbora. caso vocês queiram perguntar alguma coisa ao longo da aula também, podem me interromper à vontade. Muito bem, agora vamos falar da origem das interações intermoleculares. Vamos ver a seguinte coisa. Quando estamos a um atm de pressão a 25 graus Celsius, um mol de água é líquido, enquanto um mol de gás metano é gasoso. E, por sinal, é preciso colocar o gás metano sob pressão. Da mesma maneira, para evaporar a água é preciso que nós aqueçamos-a. Nós precisamos aquecê-la, bastando aumentar a temperatura acima de 100 graus Celsius. Enquanto que o gás metano, enquanto que a liquefação do gás metano precisa ser feita sob refrigeração e sob pressão. Por quê? isso tem a ver justamente com as interações intermoleculares ocorrem na sua, digamos, na sua, dentro da sua origem. Então, quer dizer, o que diferencia uma interação apolar da polar? Tem tudo a ver com a proximidade. vocês já devem ter visto alguma vez na vida sobre força eletrostática e vocês devem lembrar que a força colômbica ou força elétrica, melhor dizendo, força eletrostática, eletrostática, força colômbica é igual a uma constante que multiplica Q1 vezes Q2 dividido por R ao quadrado. Então, quer dizer que se você tiver duas cargas pontuais uma próxima da outra, se você mantiver constante a distância, a força eletrostática colômbica é diretamente proporcional ao produto dessas cargas. Se você mantiver constante o produto das cargas, a força colômbica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. ou seja, quanto mais próxima for, quanto mais próximas estiverem duas cargas pontuais, mais forte será a força colômbica, porque ela possui uma componente de distância, uma componente quadrática. Agora, vamos pensar na seguinte coisa. Se uma molécula ou um átomo, como o caso do gás hélio, é apolar, como ainda ele consegue ter interações intermoleculares? Tem a ver justamente com o dipolo que nós chamamos de induzido. Quer dizer, essa indução é causada justamente pela distância que existe dentro das forças colômbicas. Mas como seria isso no caso do hélio, por exemplo? Nas moléculas apolares, o movimento dipolar é induzido pela separação de cargas da eletrosfera. Então, imagine o seguinte, imagine que eu tenho dois elétrons dentro da molécula do hélio, do átomo de hélio, melhor dizendo, e quando eu me aproximo, começa a haver uma repulsão, obviamente eu tenho cargas iguais, então a repulsão por conta da igualdade de cargas que existe num campo eletrostático. Porém, essa indução de cargas permite que haja uma rápida formação de uma carga positiva, porque se você coloca de um lado toda a carga negativa, do outro, por conta do princípio da eletroneutralidade, você precisa ter uma compensação de carga, então vai ter a formação de uma carga positiva de mesma intensidade da negativa que foi deslocada. Ou seja, quando os elétrons constituintes da molécula ou do átomo se aproximam, o desdobramento de cargas ocorre por poucos ou menos do que milissegundos. E essa diferença e essa rapidíssima separação de cargas dá o caráter de interações fracas nas moléculas apolares, bem como seu estado físico como o gás metano. Ou seja, se nós tivermos uma molécula polar com uma água, nós temos interações intermoleculares muito mais fortes, nós já sabemos que é a ligação de hidrogênio e, por conta disso, não há evaporação e nem há a presença da água na temperatura ambiente, como eternamente um gás ou um vapor. Certo? Agora, vamos aqui pensar no seguinte. Se a gente pudesse enxergar moléculas, imagina um mol de água numa colher, se conseguíssemos enxergar uma molécula ou várias moléculas de água microscopicamente, seria mais ou menos isso que vocês estão vendo nessa animação. Essa animação vem de uma metodologia chamada dinâmica molecular, que é um negócio que sempre me encantou muito, desde sempre. E o que permite a dinâmica molecular? Permite que você insira dados da carga de uma molécula e dentro de uma caixa virtual, dentro de uma caixa computacional, você coloca moléculas ali dentro e roda um código para verificar como que essas moléculas vão se comportar dentro dessa caixinha. E aí nós estamos vendo como seria teoricamente, bem teoricamente, como que essas moléculas se distribuem na caixa. Portanto, no caso da água, o dipolo permanente permite uma interação muito mais duradoura por conta do seu momento dipolar. Mais uma vez, lembre-se que nós temos oxigênio e hidrogênio, que são átomos com grande diferença da negatividade e que por isso permite esse tipo de interação. Então, a interação é tal que a molécula existe em um estado menos desordenado que o gasoso. Então, como é que a gente consegue traduzir esse fenômeno de forma matemática? Nós precisamos falar um pouquinho de mecânica clássica. E, alguém falou alguma coisa no chat. Pergunta da Alice. É por isso que a água líquida ocupa o volume menor em relação ao vapor e gelo? Isso, exatamente. Porque aí tem a ver com a estrutura do gelo. O gelo, na verdade, forma estruturas hexagonais que tem ar aprisionado ali dentro. Então, ele vai ocupar muito mais volume do que a água líquida de fato. Certo? Então, é exatamente isso daí. Então, continuando. Nós temos dentro da mecânica clássica dois tipos de energias em se tratando da cinemática, que é a energia potencial e a energia cinética. Então, vamos supor a seguinte situação. Vamos considerar um corpo de massa M a ser suspenso a uma altura H. Então, aqui está o corpo de massa M e a altura H, que é a altura de cima. Então, nós temos a gravidade que atua na nossa atmosfera. Então, força G atuando para baixo. Então, nós já sabemos que a massa vai ser autuada pela gravidade. Então, vai existir uma força contrária ao movimento de baixo para cima, que é justamente onde a gravidade atua, de cima para baixo. Portanto, nós temos uma situação na qual o peso, a força peso é proporcional à massa da substância. Sendo que a força peso também é proporcional à altura, eu posso inserir essa proporcionalidade dentro dessa proporção anterior. Então, eu tenho a proporção eu tenho a força peso proporcional ao produto da massa vezes a altura. Então, como é que eu faço para remover o sinal de proporcionalidade? Eu insiro uma constante. Portanto, P, ou seja, a força peso é igual a MGH. Então, no momento em que eu faço a elevação de uma massa M até uma altura H, eu estou me movimentando contrário à força peso que atua sobre os nossos corpos. e aí o que vai acontecer? A formação de uma energia que se acumula em função da massa e também da altura que nós chamamos de energia potencial. Por que energia potencial? Porque ela tem potência, ou seja, ela pode se tornar uma outra, um outro tipo de energia. Então, o que acontece na prática é justamente isso. Quando atingimos o valor de H máximo, ou seja, de altura máxima, nós temos também um máximo de quê? de energia potencial, ou seja, quando a altura iguala-se à altura máxima, nós atingimos o máximo de energia potencial nesse sistema. Observe também que esse sistema, essa massa, não está ainda em queda livre, portanto, sua energia está retida dentro da variação de altura da sua massa. Então, vamos imaginar manter muito próximo do momento em que eu lançar na queda livre esse objeto. Então, imagina nos instantes mais próximos desse momento. Quando a gente faz esse objeto espencar, essa energia é convertida em outra, é uma energia cinética. Por que a energia cinética? Porque vai espencar por conta da energia acumulada anteriormente e esse corpo vai atingir uma certa velocidade e é justamente a energia cinética, ou seja, energia causada pelo movimento das partículas. E aí, o que acontece é que quando a partícula atinge a altura igual a zero, nós podemos calcular o tempo no qual a massa caiu e assim calcular a sua energia cinética dentro desse sistema mecânico. Nós vamos ver dentro da teoria cinética dos gases que nós podemos aplicar o mesmo conceito, só que uma situação de energia cinética média, porque vai ter aí algumas coisas estatísticas que terão que ser consideradas durante a nossa modelagem. Bom, então, bom, esse fone é um pouco desconfortável porque minha cabeça é pequenininha, aí eu tenho que dar aqui uns, dar um jeito, dar umas massagens aqui para passar a dor. Então, não estranhe se eu começar a massagear a cabeça ao longo da aula, tá? Muito bem, então, então vamos juntar as duas coisas. Se o sistema físico oscilar entre essas energias, há uma clara conversão delas e podemos extrair essa energia em forma de trabalho. Então, já estou antecipando para vocês alguns conselhos importantes de termodinâmica, em que o momento em que eu tenho conversões de energia cinética para energia potencial, eu tenho aí conversões de energia e eu posso me aproveitar disso para extrair energia em forma de trabalho. Então, como é que calculo o trabalho? O trabalho, na verdade, nós vamos ver isso, ele é um produto escalar, então, na verdade, o trabalho é um produto escalar, ele é o F escalar D, ou seja, F D cosseno de θ. θ é o ângulo formado entre a sua referência, que normalmente é o eixo do x, com o ângulo formado com essa referência. Nós vamos ver tudo isso com mais calma quando tratarmos de termodinâmica. Portanto, o trabalho que é gerado nesse meio de conversões de energia nada mais é do que uma diferença de energia potencial, ou seja, W é igual a ΔE, que corresponde ao quê? ΔEH máxima, ou seja, energia potencial máxima, menos a energia potencial quando a altura for zero, ou seja, Mg multiplica a variação de altura. Ora, se eu estou mantendo a massa constante e a gravidade também uma constante, nós temos que o trabalho realizado por essa partícula é proporcional à variação de altura, ou seja, quanto maior for a variação de altura, maior será pelo menos matematicamente, maior será o trabalho realizado por esse corpo. Mas, em termodinâmica, nós vamos verificar que esse conceito ainda é muito mais aplicável e que isso correlaciona totalmente com a termodinâmica. Dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Fiquem à vontade. claro, gente, nadinha. vamos continuar. Vamos continuar. E uma coisa importante dentro da físico-química como um todo é justamente o que nós chamamos de potencial de Lenard Jones, que é uma aplicação da mecânica clássica em compostos dentro da química, justamente em se tratando de átomos e ligações químicas. Então, essa variação de energia dentro da química pode ser considerada em termos de distância intermolecular. E também nós podemos avaliar como essa variação de energia está correlacionada com as forças intermoleculares, quer sejam de atração, quer sejam de repulsão. Portanto, na termodinâmica nós não consideraremos a velocidade das partículas que vai estar relacionada com a temperatura do sistema. Logo, nós temos dois componentes dentro da termodinâmica clássica, a parte energética, que é justamente todo o conteúdo da termodinâmica, e também nós temos a parte da movimentação molecular, que é a cinética. Logo, termodinâmica e cinética são coisas que andam lado a lado. Então, é interessante mostrar aqui para vocês um conceito que até hoje é utilizado, que é o conceito de posto de potencial, que foi desenvolvido por um matemático inglês chamado John Edward Leonard Jones. E, apesar de ter sido matemático, ele tinha um interesse muito grande em mecânica quântica aplicada à química orgânica. E é interessante mostrar também que o conceito de posto de potencial também foi um aproveitamento, também foi aproveitado, me amando dizendo, no desenvolvimento da mecânica quântica posterior, quando se estudou a espectroscopia. Então, percebam que existe uma coisa muito linkada, muito intrínseca desses conceitos, seja na termodinâmica, seja na cinética, ou até mesmo na mecânica quântica. Porque aí o que nós temos é que ele fez uma postulação de como que as energias de atração e de repulsão vão ser estabelecidas para a formação de uma ligação química. Então, vejam só que interessante. Imaginem que tenhamos aqui uma molécula AB que possua uma ligação química qualquer, independentemente da sua natureza, e que a ligação química seja dada por um raio RAB, que é a distância entre os dois raios, entre os dois centros da molécula. Então, já se sabia naquela época que existia uma componente repulsiva dos átomos e também uma componente atrativa dos átomos, que estão relacionados com a capacidade eletrostática desses elementos. Então, o que é que o Leonard Jones pensou? Se a energia potencial total, ou seja, daquela de atração e repulsão, confere estabilidade à molécula, então a energia potencial é a soma das duas partes, repulsiva e atrativa. Então, nós temos essa equação aqui. E bom matemático que era, ele percebeu também que existe um mínimo de energia, como vocês podem observar aqui no gráfico. No gráfico verde, nós temos aqui o potencial de Leonard Jones, nós temos aqui o mínimo da reação. Então, sabedor de cálculo que era, pensou, como eu posso descobrir, então, qual é o mínimo dessa função? Basta que eu faça o cálculo da derivada primeira dessa função e iguale a zero. E aí, eu encontro justamente o x e o y do vértice desse gráfico e obtenho qual vai ser o valor mínimo para aquela molécula ou para aquela ligação química que é dada por essa equação aqui. Então, o que aqui importa para a gente nessa coisa é como a gente consegue interpretar isso de forma química. Então, vamos aqui pensar nas partes de atração e repulsão do potencial de Lennard-Jones. Então, vamos considerar a parte atrativa e vamos considerar que os átomos se aproximem nesse sentido. Então, o que vai acontecer? que os átomos terão energia potencial muito grande. Em termos matemáticos, se a gente jogar o limite da energia potencial na qual a distância interatômica tende a zero, ou seja, que eu estou aproximando essas moléculas, a energia dispara de forma exponencial um valor que eu não consigo mensurar, chamamos isso de infinito. ou seja, o raio AB é menor do que a distância do poço de potencial, ou seja, o poço onde a energia é mínima. A recíproca é verdadeira, se eu afastar os átomos de uma molécula a uma distância tão grande que eu não consigo medir, o que acontece é que a energia potencial tende a zero, ou seja, qual vai ser o limite da energia potencial quando as distâncias interatômicas forem muito grandes vai ser zero, porque afinal de contas cada um do seu lado não há interação entre esses átomos e daí nós temos a situação contrária que eu não coloquei aqui de a verdade aqui é maior e a distância interatômica é maior do que a distância do poço de energia então é isso aqui que acontece mas aí beleza o que acontece então se nós conseguíssemos achar um ponto mínimo ou seja o que acontece com o limite da função energia potencial quando eu tendo a distância interatômica para o poço de potencial acontece isso então eu chego no ponto de menor energia e assim esse ponto de menor energia é justamente o poço de potencial propriamente dito então nós temos o poço de potencial nessa região e a distância correspondente é justamente a distância intermolecular ou intermolecular ou interatômica dependendo do sistema e essa distância intermolecular no poço de energia é justamente o poço de energia propriamente dito certo então é assim que a gente deve perceber o potencial de Bernard Jones e também nós temos o contrário nós estamos saindo de um ponto em que duas moléculas estão muito próximas entre si o que acontece quando eu vou me afastando em função de sigma que é a distância da distância intermolecular para o poço de energia também eu tenho a mesma interpretação então isso nos dá justamente um conceito importante chamado condições ideais na prática as moléculas não são estáticas e o seu comportamento químico é muito 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 complexo na termodinâmica química de forma geral apresenta-se o modelo chamado ideal para simplificação do comportamento dos sistemas então a gente já falou no comecinho da aula gases ideais soluções ideais ou a condição ideal para se estudar e assim por diante também na termodinâmica química o conceito de idealidade está ligado à concentração das partículas ou seja como é que eu faço para diminuir as interações intermoleculares de um dado que se chama químico basta que eu diminua a sua concentração porque aí o que acontece eu vou estar justamente nessa região onde não há quaisquer tipos de interações intermoleculares portanto o conceito nós vamos falar isso mais adiante quando a gente tratar de gases reais ou de soluções reais é justamente de forma respectiva fugacidade e atividade então fugacidade e atividade são conceitos complementares entre si fugacidade é aplicado para gases atividade para soluções líquidas então isso aí vai dizer para a gente a disponibilidade da molécula dentro dessa mistura que sempre vai ser evidentemente uma solução tá dúvidas perguntas alguma coisa vocês gostariam de saber fiquem à vontade pergunta do Vitor se o aparelho é azul não se eu estou utilizando um aplicativo um programinha que ele faz um ele faz um chroma key um chroma key digital então aqui atrás de mim não tem nada não tem chroma key não tem coisa nenhuma é um programa que está gerando esse chroma key e eu estou passando o filtro dentro do dentro do OBS Studio tá bom mais uma pergunta gente muito bem então então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje na próxima aula nós vamos tratar nós vamos começar propriamente o nosso curso de Fiscoquímica nós vamos falar primeiramente das leis empíricas dos gases nós vamos ver quais processos que esses gases sofrem vamos deduzir a equação de Clayperon nós temos duas formas de dedução que é a forma diferencial e a forma algébrica e também nós vamos tratar dos desvios da idealidade então na sexta-feira nós vamos tratar sobre isso e é tudo por hoje então vamos aqui interromper a gravação